Aproximam-se as eleições europeias dia 9 de junho e viemos às ruas perceber se os portugueses estão ou não a par dos candidatos. É a Marta Temido e aquele moço novo do PS, o Sebastião Velho. Este é o Inicível Liberal, não é? É. Este é a Temida, a doutora do PS. Este está para mim ao lume. Este não consigo, este é assim, é do PS. Este é do Lidl, não é? A Marta Temido do PS e agora este aqui é que me falha, mas eu já sei. Este é do Livre e este naturalmente que é do Pai. É que eu comentei, é que o mais me lembro de ver, é esta. A Marta Temido? Sim. Só conheço a Marta Temido. A Marta Temido. Este aqui, que é aquele rapaz novo do PS. Esquece-me o nome do Miguel, mas é do PS. Esquece-me. Alguns ainda caço, mas o meu voto já está decidido. Realmente não estou muito... A Marta Temido do Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda. Portanto, vai votar. Exatamente. Todos os cidadãos devem votar, exercer o seu direito de voto. Aliás, eu acho que devia ser obrigatório. Não tem interesse nenhum, essa tropa que lá está, nenhum dia resolve. Tem que haver alguém na Europa que saiba ver onde empregar o dinheiro bem para ele, pelas ajudas ou não, não é? O PS temos que ser todos unidos e ver o que é melhor para nós.